Rio Jaguarimirim, um grande caminho de águas que começa no estado de Minas Gerais e passa por algumas cidades do interior de São Paulo. É muito apreciado por pescadores, porém, por onde passa, sempre tem alguma tragédia que esteja ligada a ele. Algumas são reais, já outras talvez não passam de lendas urbanas e uma dessas lendas mais intrigantes é a que estarei agora. Esse é um antigo matadouro de animais. Ele está localizado em uma zona rural no interior de São Paulo. O matadouro foi desativado e está abandonado há anos. Ele fica bem ao lado do Rio Jaguarimirim, cerca de 30 metros de distância. Diz a lenda que anos atrás um homem matou cinco crianças e eram elas seus próprios filhos. Bem, eu não tive permissão para gravar aqui durante a noite, até porque não é permitido a permanência nesse local após as 16 horas. Mas esse é o local, eu estou justamente sobre a ponte onde corre um rio, que é onde diz a lenda que durante as noites de quaresma, o choro de crianças, ou melhor dizendo, lamentações, pode ser ouvidos aqui nesse lugar. A lenda urbana nos conta que tal homem morava nas mediações. A história não deixa claro o motivo que teria levado ele a cometer os crimes, mas diz que tudo aconteceu durante a época de quaresma, e desde então, muitos acreditam que durante algumas noites é possível ouvir o choro de crianças que vem do fundo do rio. A história é mais ou menos assim. O pai teria levado cinco crianças para o matadouro de animais e executado uma a uma. Depois disso, ele teria misturado os restos com a carne de animais e jogado os ossos no rio Jaguari. Para não deixar vestígios, o pai teria limpado todo o local. O sangue das crianças foi lavado e despejado no rio diretamente pelos encanamentos antigos do matadouro. Depois de tudo feito, o homem teria cometido suicídio. E como a própria lenda conta, alguns acreditam que ele se enforcou em uma árvore beirando a estrada de terra. Já outros dizem que ele desapareceu e nunca mais foi visto. Bem, eis aqui o matadouro. É um lugar antigo onde fazia o abatimento de animais. Eu não tenho autorização para entrar, mas dizem que é aqui que o pai de família matou as crianças. Dizem que ele misturou a carne com a carne de animais e tudo que ele foi lavar depois, as mãos, o local, para dar uma limpada, essa água caiu no rio e talvez seja por isso que a lenda se chame o rio das lamentações. Mas o matadouro é esse aqui que você está vendo agora. Bem, eu pesquisei muito e não encontrei nenhum indício de que esse crime tem ocorrido. Na verdade, o que parece é que isso não passa de mais uma boa lenda urbana. No entanto, a história não deixa de ser bem sinistra, visto que a lenda das crianças que lamentam já é bem antiga. A lenda das crianças que lamentam é antiga e conhecida por muitas pessoas e dizem que até os dias de hoje é possível ouvi-las chorando em noites de quaresma. Os lamentos começam nessa ponte e descem rio abaixo, sem limites, junto ao caminho das águas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.